Meus amigos e minhas amigas de Rio Branco, hoje eu vim aqui para pedir a vocês o voto para deputado estadual. O meu número é 15999. Eu sou ex-prefeito Trauacá, ex-prefeito de Jordão, eu me chamo Espírito João Menezes Júnior e nestas eleições eu estou apoiando Aécio Neve para presidente, Márcio Bittar para governador do estado, Gladysio Camerí para o Senado da República e peço a vocês o voto de confiança para ser um excelente deputado na Assembleia Legislativa do nosso estado. Vou ter compromisso com a nossa gente, uma gente que precisa de um bom representante para representar Trauacá e Jordão aqui na nossa Assembleia Legislativa.